Te adoramos, te adoramos, em verdade, em verdade, te adoramos, te adoramos ao reino Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver Fui meu nascimento, Jesus Meu prazer me levar Meu prazer me levar Nos atos do Senhor Meu prazer me levar Na casa de Deus Onde flui o amor 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 Glória a Deus